Chegamos à quarta e última semana do meu cronograma capilar e nessa última semana nós vamos fazer as três etapas, que é a hidratação, a nutrição e a reconstrução. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Samira Shedid e eu estou fazendo aqui uma série de vídeos explicando o que é o cronograma capilar e também mostrando para vocês essa minha rotina durante um mês. E nessa quarta semana eu comecei fazendo hidratação. Então depois de lavar o meu cabelo com esse shampoo de leite de coco da linha Maria Natureza, eu apliquei a máscara Festival das Flores, que também é da linha Maria Natureza. Então eu passei em todo o meu cabelo, fui enluvando bem, deixei ali o tempo de ação, que é de 3 a 5 minutos, e depois eu já enxaguei. A etapa de hidratação eu fiz na terça-feira, 48 horas depois, na quinta-feira, eu fui para a etapa de nutrição. Para fazer essa etapa eu também lavei o meu cabelo com o shampoo de leite de coco e para fazer o tratamento eu usei a máscara da marca Inuar, que se chama Go Vegan. Essa máscara tem óleo de argã e também óleo de lavanda na composição. Eu gostei bastante de usar, foi a primeira vez que eu apliquei no meu cabelo, eu achei que deu uma derretida assim e eu gostei bastante, está super aprovada essa máscara de nutrição. E no terceiro e último dia do nosso cronograma capilar, hoje eu vou fazer a etapa que eu não fiz aqui ainda durante esse cronograma, que é a etapa da reconstrução. O objetivo dessa etapa é repor a massa do nosso cabelo, repor as proteínas e para isso eu vou usar essa máscara aqui de reparação concentrada. Vocês já viram que eu tenho várias máscaras dessa linha aqui da Maria Natureza e ela é de olhos milenares, aqui tem argã, amila e nem. Eu já usei essa máscara diversas vezes, eu acho que esse é o terceiro pote que eu uso, então eu já conheço há algum tempo e eu gosto, né, do resultado que essa máscara traz. Vou mostrar aqui pra vocês, essa daqui também já está chegando ao fim. E a impressão que a gente tem na etapa de reconstrução é que o cabelo ele não fica assim tão macio e é por conta mesmo da etapa. É importante a gente incluir essa etapa no nosso cronograma, mas muitas vezes as pessoas não gostam tanto de fazer porque o cabelo ele fica um pouquinho mais murchinho, mas é devido a isso, né, a reposição da massa do nosso cabelo. Então vamos lá aplicar a máscara. Música Agora eu vou esperar 5 minutinhos e já vou enxaguar. E assim eu finalizei esse mês de cronograma capilar. Eu já sentia, né, conforme eu fazia as etapas, aplicava as máscaras no meu cabelo, que fazia bastante diferença na finalização. Então algumas vezes eu ficava até sem finalizar, né, só penteava o cabelo, eu já via que tinha um resultado diferente. Isso interfere então diretamente na finalização do cabelo. Às vezes a gente fica pensando, né, ah, será que o creme não dá certo, o ativador de cachos às vezes não dá certo. Pode ser que o que está faltando no cabelo é esse tratamento. Por isso eu super aprovei esse mês aqui, que eu apliquei certinho esse cronograma capilar, né, com as três etapas, com a hidratação, com a nutrição e também com a reconstrução. Todos os vídeos que eu gravei eu deixei numa playlist aqui no meu canal, que se chama cronograma capilar. Então são quatro vídeos e também o vídeo inicial explicando o que é esse cronograma e como eu montei o meu. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses vídeos. Coloquem aqui nos comentários se vocês fazem cronograma no cabelo de vocês, se vocês têm vontade de começar e também as dúvidas que vocês possuem. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e também me seguir lá no Instagram, que é arroba Samira Shedid. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho